E aí close filha da puta Ele veio um tiro, ouviste? Eu sei, ele foi close, ele foi debaixo mesmo de nós Pois, e eu não me vejo, eu estou a olhar para as pedras e para as ars E aí, e aí atrás da pedra E aí, como é que eles vão? Eu dei de tiro, eu dei de tiro Aonde caralha? Já que não caio Quase um Consegues vir? Ah f*** Um 6 Só falta um 4